Euro GBP fez um movimento interessante, mostrei ontem inclusive na possibilidade de pelo fato de ele ter rompido esse canal e ter vindo ser negociado, acima de 0.8650, feito um pullback aqui, uma possibilidade de compra acima desse topo e aí eu falei, o stop geralmente é daqui para baixo, geraria tudo isso de stop com saída, por exemplo, parcial aqui para proteção eu falei isso, aí o preço acabou fazendo exatamente o movimento, chegou lá e agora está titubeando, então já seria uma ordem que está estabilhando lucro no gráfico diário, o MACD está sinalizando força de alta aqui, o histograma acima, o histograma veio cruzar para baixo nesse candle e estava com cara de queda aqui, mas não veio, voltou para cima, então não tem nada no MACD no diário no H4 o MACD está mostrando para nós uma bonita divergência, olha que coisa boa aí, topos maiores, topos menores e não só isso, porque eu parei mais de considerar forte quando os topos menores não são acompanhados de um movimento no histograma contrário então se o preço no H4 está subindo, ou no H1 está subindo, o histograma não pode vir para baixo, isso é um sinal ruim espera aí, deixa eu tentar explicar, para que essa alta continuasse, ou seja, o preço rompesse e prejudicasse a tendência o histograma não poderia ter vindo para baixo, se o histograma vem para baixo, quer dizer que essa alta não é tão forte e é exatamente o que eu quero, um histograma negativo, a alta não é tão forte, que é exatamente o que eu busco, uma queda então isso é um brilhante sinal no MACD claro que ele é mais forte no diário, mas no H4 e no H1 também é bom no caso aqui do H1, não está tão lá essas coisas, vamos ver aqui porque aqui temos esse topo, esse topo, esse topo, esse topo, esse topo acima então não temos divergência, apesar do histograma ter beliscado aqui, não temos divergência mas no H4, que é até mais forte do que no H1, temos o que seria um sinal de entrada claro aqui, né bom, nesse último candle foi que ele fez um topo acima então eu não considero, por exemplo, pela estratégia de entrada desse tipo de sinal a entrada é quando o histograma vira para baixo, o histograma virou aqui só que quando ele virou aqui, ele não estava num topo maior ainda então não era divergência ele só viu essa divergência nesse candle então a partir dele, olhando aqui o histograma e o histograma está positivo, um sinal de entrada lindo é quando o histograma virar negativo ou melhor, desculpa, quando o histograma der uma baixada não precisa ir para a zona zero então tem alguns tipos de sinais, né ou quando ele fica um pouco menor do que o último nesse caso aqui, por exemplo, do desenho digamos que ele faça mais um candle de queda aqui, ó e o histograma fecha abaixo, isso é um sinal de venda ou, para quem é um pouco mais conservador esperar ele cruzar a média o histograma cruzar a média para baixo aqui, ó então quando ele fizesse mais um candlezinho de queda e ele fizesse isso aqui, seria o ponto de entrada como vocês sabem mesmo num sistema de entrada como esse a minha entrada ficaria próxima do que seria e o stop no mesmo ponto lá em cima então veja que são muitos sinais e todos convergindo para os mesmos pontos de entrada por isso que essa parte minha hoje do meu 3D plan do sinal ela é bem tranquila olha alguns indicadores olha alguns padrões de price action o que deu ali para mim isso quer dizer que hoje 98% do peso da minha entrada 98 não, mas pelo menos 95% estaria na tendência e no nível deu tendência no diário, deu o nível o mínimo sinal que aparecer com uma boa RER eu já estou entrando ok? então só para vocês terem uma ideia se não aparecer nenhum aí é demais também para eu dizer assim, vou entrar não, não vou entrar mas tendo um sinal plausível o que seria uma falta de sinal só esticando um pouco a análise aqui é o mercado chegar no nível que eu quero e simplesmente explodir e romper para cima tipo para uma venda, né? ah, quero vender pô, explodiu para cima e rompeu o nível ai, eu não vou esperar nada agora, se ele chega no nível nívelzinho aqui de resistência chega no nível e para o menor sinal que ele der de queda aqui só um exemplo, tá? que ele der de queda seja com candle, seja com price action gráficos menores, seja com indicadores eu já quero entrar, porque a base foi respeitada então, Márcio, vou ficar por aqui valeu